Eu vou ser rico sim, o pivete que andava a pé vai ter uma Lamborghini, yeah Por isso eu trampo sim, minha mira alcança em tudo que eu já sonhei pra mim Amor, tá suave porque a gente também é cria do metrô O áudio do WM pra mim tá suave É isso, vamos que vamos galera, quem começa aí, solta nó, é DJ Começando meu freestyle, no beat do Lil Wayne Por isso eu vou rimando, quem manda é o WM Tá ligado meu parceiro, seu freestyle é raquítico, esse é o Freelipe Mas não tem suprimento na rima, ele fez vivo Yeah Tá ligado mano, eu solto logo o outro meu show É, o Lollipop tipo faz o beat, tipo não faz, sem apenas o show E então cê tá ligado mano, eu faço aqui uma guerra na moral Cala a boca, é o WM se o vídeo é trap nível é desleal Vível não é desleal, até porque meu parceiro eu me adapto Por isso mesmo que eu faço freestyle, meu parceiro o pensamento é rápido Cê tá pagando de pá, de trap está, por isso mesmo se liga agora Porque você é estrela cadente, você pisca de nada, já tava dando fora Eu não pago mano, eu falo, cala a boca, sou cabra da peste Mano, se eu não tivesse pandemia, eu ia ficar lá na zona lé Muito fácil, tá ligado mano, que eu sempre bato lá na sua cara Porque você é ruim, é assim, mas você faz, é tudo clichê e não tão rara É assim, mas é clichê e não é rara, quem é você pra vir me julgar Sinceramente, manda buscar o pipa, tá no alto, eu quero ver, manda buscar Cê fala que meu patrão na letra, é mentira parceiro, se liga, se está de viagem Eu lembro que na antiga, você colava os pancados, tem foto ou é montagem? Não é montagem, tá ligado, você fica tão quase Quem sou eu pra ajudar, mãe, esse verdade, guiama, sai em todas as bases Tá ligado, essa aqui é a parada, o banho, agora eu já vou dizer Quem sou eu pra ajudar um cara que sempre perdem que faz mais cedo Caralho, parceiro, cê tá me elogiando ou tá me atacando? Sinceramente, eu não sei em que ocasião você está improvisando Mas, tá ligado, parceiro, que eu chego fazendo minha improvisada A nossa diferença é que eu falo pouco, faço muito, cê fala muito e não faz nada Tá ligado, mano, com certeza eu faço meu fim A diferença é que os dois pais e eu tenho gente pra me assistir Cala a boca, mano, com certeza muito fraco mesmo, não tem caetão Porque o Felipe que abre esse assunto é improvisação Tá maluco, papai Agradecer de coração César e Mari que fizeram uma doação de dois reais aí pra nós Obrigadão, César e Mari E ó, quatro pessoas fizeram inscrição aqui no nosso canal Dessa vez, William Matos, muito obrigado, William Matos Acabou de se inscrever com o Prime, mais um índio pesado da nossa tribo Que incendeia, papai Então estamos quase chegando a 50% da nossa meta de hoje E tá no chat Quem ganhou o primeiro round? Clique aí e participe, mano Felipe ou WM? 1 a 0 Felipe, certo 62% dos votos, então WM Nada está perdido, hein, papito Vai pra cima Felipe terminou, Felipe começa Gol, gol, gol Gol, gol, gol Aê, 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 aê Como eu tinha dito, mano, não vai ganhar 10 reais Porque a rima que cê faz, nunca que vai ser eficaz Sabe por quê, mano? Eu assumo esse B.O. Era pra ter dois reais, mas aqui tem apenas um só Parceiro, não importa se tem dois reais Até porque cê não manja nas artes musicais Eu tenho artes marciais, por isso cê toma no cu Sinceramente eu mando rap tipo um bumbum Tava a boca, mano Suazima é paia Vende artes marciais e eu vou de Skizawa Não quero sua irmã, também não quero seu relógio Quero que você aprenda e tenha um raciocinológico É minha irmã e cê passa mal Minha irmã é de menor de idade Eu quero Jack no funeral Essa que é a nossa diferença, meu parceiro aliado Ficar esperto com o que planta Se plantar errado é cobrado Calma, mano, nessa daí que se você se esconde Eu tenho 16, se tiver mais de 15 vem pro bonde Sô nem aí, eu também sou de menor Mas calma, mano, que o que eu faço é bem menor É de menor, ela também, esse que é o esquema Mas pra mim mata um de menor Se na B.O. não é problema Se tá ligado, né, irmão? Se liga de verdade Já a sua tia eu sei que é maior de idade Cala a boca, mano, eu vou ser deligeiro E fazer nosso style nunca vai ser putalheiro Já que é B.O. o boletinho é de ocorrência Tirei o boletinho da escola A nota azul é apenas seu dinheiro Meu parceiro, se liga, sua rima é amadora Sinceramente, minha ideia é progressora Por isso eu corro e mano te quebro na voadora Usa aluno nota 7 É o terror das professoras Tá maluco, papai Eita Fala comigo, Alvinho Doideira, doideira, doideira Aí, Felipe Tem que deixar As meninada longe do Felipe Felipe, pode Não, não, não Eu deixei bem explicado Eu deixei bem explicado Dezesseis aninhos Que isso Você tá com dezessete, Felipe Ou você tá com dezesseis ainda Dezesseis Dezesseis É, vai fazer mês que vem, né Dezessete, né É Pode crer Aí, galera Tá no chat, certo, mano Felipe e WM Quem ganhou o segundo round, galera Aí, papai Vai dar merda, galera Terceiro round na casa Vamos que vamos E aí, cara ou coroa Bora, então, bora, bora Solta de dedo, mano Sou casado Minha mãe até no chat Sou arrombado Demorou meu freestyle Eficiente Arruma o beat Arruma a live Tendo um Arruma um condescente Mas calar sua boca Mano, né Sem dilema Da hora do terceiro Se for do flow Se eu não tenho pra gastar Eu tenho ideologia Ideia Eu tenho pra trocar Eu tenho a visão De cria no caminho Já você rima E tá sem visão E olha que não é o olhinho Cala a boca, mano Cê não fica nos pés Pega seu pouco agrada Ideologia E volta pra 2010 Respeita Cê tá ligado Eu fiz o que eu faço Mano, sempre deixo meu legado Parceiro, eu vou rimando Dessa fita Eu funfo Sinceramente, 2010 Represento o triunfo Por isso eu vou rimando Hoje cê toma no cu Me manda pra 2010 Que eu rimo com o Marcelo Gugu Marcelo Gugu Respeito Que tem rima diferente da sua Rima de efeito Cê tá ligado, mano Essa aqui é a moral De espelha 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 O parceiro Você quer um efeito Na rima Olha só Por que o WM Aqui não desanima Eu tenho frase de efeito Por isso eu sou veloz Já você só faz Trap style Cê só põe efeito Na voz Quem se bate Cê perde Se fã Não tem efeito Na rima No máximo De Instagram E pro seu efeito Se escolhe o Instagram Cê vai morrer na merda E nunca vai ter nenhum fã Um efeito de Instagram Meu parceiro Eu tô maduro Até porque meu freestyle Vem do futuro Você lembra do passado Pode pá que eu tô tranks Meu parceiro Não é efeito de Instagram É efeito de Star Tranks Uuuu Eu Olha o filho Ai, 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 ai Cê é louro, José E aí Quem que começou? Felipe Atacou Eu comecei WM respondeu Tá no chat A votação É só você clicar No MC Que você achou Que desenrolou mais Certo, mano? Viratidão, fenismo E ó Deu WM, família WM de viradia Dois a um, hein? Porra Tamo junto, família É nóis Um abraço Valeu, frio lá É nóis Como é que vai, montrão? Tamo junto, pai É nóis Tamo junto E aí, WM? Te vejo na próxima, guerreiro Parabéns Eu vou ser rico sim O pivete que andava a pé Vai ter uma Lamborghini Yeah Por isso eu trampo sim Minha mira alcança em tudo Que eu já sonhei pra mim Tchau Tchau Música